Galera, faz poucas semanas que a AMD remodelou tudo no seu line-up. Então, trocou o soquete para a M5 e lançou também os processadores de nova micro-arquitetura, os Ryzen 7000, baseados aí em Zen 4. E agora foi a vez da Intel responder com uma resposta bem mais discreta, bem menos revolucionária. Então, nós temos agora o lançamento da décima geração Intel Core, codinome Raptor Lake. E, diferente do que a AMD fez, aqui nós temos muito das fundações que já foram introduzidas na geração anterior. A décima segunda geração Intel Core, codinome Alder Lake. Então, se não mexeram tanto assim nas coisas, quer dizer que não tem tantas novidades, não é? Na verdade, até que tem. Então, vamos ver no restante da análise. SSD Kingston NV1. Acelera o seu PC com esse armazenamento super rápido em NVMe, com velocidades até 4 vezes mais rápidas que um SSD SATA, e capacidade de armazenamento de até 2TB. Tudo em um formato mais compacto, fácil de ser instalado até mesmo em um notebook. Mais detalhes no link na descrição do vídeo. Para as conclusões que nós vamos trazer nesses vídeos, nós rodamos um conjunto de testes em dois processadores que nós temos disponíveis no momento para testes. Então, nós testamos o topo de linha, o Intel Core i9-3900K, e também temos o modelo intermediário, o Intel Core i5-13600K. Basicamente, o mais potente da linha inicial e também o mais modesto da linha inicial. Mas lembrando, nos lançamentos costumam sair os modelos mais potentes de cara. Então, mesmo sendo um Core i5, ele é um Core i5 de frequências de operação alta, ele tem uma performance também bastante elevada. Os caras modestões, os Core i3, os Pentions, os Celeron, esses caras aparecem mais para frente. Então, mesmo sendo mais modesto, esse Core i5 não é fraco não. E na parte de mainboards, nós pudemos testar dois modelos do novo chipset série 700. Então, nós temos esse modelo ROG Maximo Z790 Hero, da Asus ROG, e também usamos a Z790 Aorus Master, da Gigabyte barra Aorus. Então, é um chipset novo, porém, você também pode usar a nova geração Raptor Lake nos chipsets série 600, que já estão disponíveis no mercado. Antes de a gente cair nos nossos testes, aquele momento para eu chorar um likezinho. Porque a gente rodou bastante testes. Vou mostrar só partes deles nesse vídeo, até para justamente ajudar vocês a compreender o conteúdo que eu vou passar aqui. Eu não vou por todos os nossos testes aqui. Mas se você entrar nas análises específicas do Core i9 e do Core i5, que também vão ser lançadas no site e aqui no canal do YouTube, vocês vão ver que a gente rodou bastante coisa, se aprofundou bastante. Então, esse é o momento que eu peço para vocês valorizarem o nosso trabalho. E não é muito difícil, não. É só compartilhar com quem está pesquisando aí o novo processador para a sua máquina, ou só mandar aquele curtir, que já ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. Nos Raptor Lake, nós temos essencialmente a mesma estrutura dos Alder Lake. Isso quer dizer que nós temos novamente o processo de fabricação Intel 7, baseado nos 10 nanômetros Super Thin. Apesar disso, a Intel promete um ganho de performance de 15% em single thread e mais de 40% em multi-thread. Se a arquitetura é essencialmente a mesma e as estruturas são as mesmas, como é que a gente tem esse ganho de performance? Esses ganhos são alcançados através de algumas otimizações em cima da arquitetura que já existe Alder Lake. E o principal deles são as frequências. A Intel aumentou praticamente tudo quando o assunto são frequências de operação na 13ª geração Intel Core. Então, nós estamos falando de aumento das frequências dos núcleos de performance. Nós temos também aumento de frequências nos núcleos de eficiência. Lembrando que aqui continua aquela arquitetura híbrida dos Alder Lake. Nós temos aumento de frequência até no fabric, que faz a conexão entre múltiplos módulos. Então, aquele ring por onde correm os dados entre diferentes núcleos e diferentes estruturas também está operando com uma frequência até 900 MHz mais altas. E as frequências também ganharam um boost nas memórias. Então, agora a Intel está dando um suporte a até 5600 MTS, microtransactions... Megatransactions. Normalmente a gente chama em MHz isso. Os 5600 MHz de memórias... Então, o suporte na geração Alder Lake era até 4800 MHz. E é assim, quando a gente ultrapassava as barreiras do 5000 MHz e começava a subir, era difícil ter estabilidade, dependendo do processador e da mainboard. Agora a gente está vendo o suporte oficial nessa nova série de processadores de mainboards já é 5600 MHz, se você tem um módulo por canal de comunicação. Ou seja, já está viável 5600 MHz, isso é o que a Intel garante, que você vai conseguir. Então, também aumenta as chances de você subir mais que isso. E a Intel fala de frequências bastante altas de memórias via overclock. Então, tudo isso junto, todos esses aumentos de frequência, são os principais fatores que causam essa variação aqui por thread. Então, para a gente medir esse ganho de performance em single thread, eu tenho aqui o Cinebench, no modo apenas um single core. Então, ele está usando somente um thread por vez, para ver a performance da arquitetura limitada a um thread. E dá para perceber que, por exemplo, um 12600K, ele teve um ganho modesto de uns 5%. Enquanto que o 12900K para o 13900K, a gente vê um ganho maior. Chega a dar uns quase 18% aqui. Trazendo os Intel Alder Lake, que estavam levemente atrás da série 7000, dos Ryzen, para uma liderança, especialmente o 13900K, ele ficou na frente. Ele é, inclusive, o modelo que tem os clocks mais altos, então não é à toa que ele é o cara que está entregando o single thread mais forte nesse gráfico comparativo. Não é gigantesca a diferença, mas ainda aí chega a dar uns 10% em relação ao 7950X, especialmente aí, olhando o 13900K. Mas aí aqui vem a questão, ok, e o ganho de 40% no multi-thread? Então, trocando agora o Cinebench para o modo multi-thread, nós podemos perceber que, comparado ao 12600K, ele tem um salto para quase 40% indo para o 13600K. Então, 40% de ganho de geração entre os dois Core e 5. E faz o 13600K abrir 60% de vantagem sobre o Ryzen 5 7600X, seu rival aí do segmento intermediário high-end. Já o 12900K, ele também tem um salto de quase 50%, fazendo com que o Core 9, que brigava ali com no máximo 7900X, o 13900K, ele passa a ultrapassar até mesmo o 7950X. Até que, enfim, o Ryzen 9 7900X não está mais sozinho lá no topo, porque o 12900K não passava nem perto dele, então ele acabava brigando lá com o 7900X. E agora, a introdução do 13900 não apenas tira esse gap, e como ele ficou na frente nesse teste. Ao longo dos nossos testes, em geral, vocês vão ver uma trocação franca entre os dois. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui no Premiere, nós temos uma vantagem que já era dos Intel Core, mesmo com menos núcleos, mas agora a vantagem ficou maior, 26% em favor do 13900K versus o 7950X. E o 7600X também ficou bem atrás do Core i5. Então, vê que tem uma vantagem de 30% do Core i5 da 13ª geração, versus o Ryzen 5 da série 7000. Em WinRAR, nós temos uma força dos núcleos Ryzen se saindo melhor, então o 7950X ainda tem uma vantagem de 23%, comparado com o 13900K, enquanto que o 7600X fica praticamente idêntico com a performance do 13600K. Então, o Core i5 e o Ryzen 5 dessa nova geração estão basicamente empatando. Agora, o X264, o render, que já era vantagem dos Intel Core, nós temos uma boa vantagem para o 13900K, que ficou 35% na frente do 7950X, e mesmo o Core i5 já está ultrapassando o 7950X e o 12900K. Ou seja, mesmo o Core i5 da nova geração Raptor Lake tem performance para bater todo mundo da geração anterior high-end da Intel e o mais potente processador atual Ryzen. E fechando a nossa olhadinha nos gráficos de uso profissional, que fazem bom uso de múltiplos núcleos e threads, nós temos então, enquanto que o 12900K tinha aí 30% de terreno, separando ele do 7950X, o 13900K, o 13ª geração, foi lá, buscou e inclusive passou o Ryzen 9 7950X. Enquanto isso, o 12600K, que já tinha uma margenzinha aí de uns 10% mais rápido que o Ryzen 5 7600, nós temos um aumento dessa diferença. e o Core i5-3600K é um total de 30%, quase 40% mais rápido que o Ryzen 5. Então, aí que está o ponto. Nós temos um ganho de performance de 15% por thread, e isso escalona para 40% de ganho quando a gente olha para multi-thread. Mas o que aconteceu aqui? Obviamente não foi só o ganho de performance por thread. O que mudou é, os Raptor Lake estão dobrando a quantidade de núcleos de eficiência. Então, por exemplo, quando nós tínhamos o Core i9-2900K, ele tinha 8 núcleos de performance, 8 núcleos de eficiência. Isso mudou para 8 núcleos de performance e 16 núcleos de eficiência. Então, ele passa dos 24 threads para um total de 32 threads. Ele tem a mesma quantidade de threads que o 7950X. Então, essa é a primeira vez que a gente tem a Intel entregando um processador de 32 threads, e é por isso que é a primeira vez em muito tempo que, enfim, nós temos o Intel Core brigando com o Ryzen 9 final 50X. Por muito tempo, os caras como o 3950X, o 5950X e agora o 7950X, eles não tinham ninguém com 32 threads da Intel para bater de frente. Agora, o Core i9 traz essa configuração. O Core i5, o 3600K, é a mesma coisa. O antecessor dele, o 12600K, ele tinha 6 núcleos de performance e tinha 4 núcleos de eficiência. Agora, são 8 núcleos de eficiência. Então, aqui, é por isso que nós vemos uma diferença tão grande entre o Ryzen 5, 7600, e o Core i5-13600K, o da 13ª geração Intel Core. Ele tem somente 6 núcleos de performance e um total de 12 threads. Enquanto que o Intel Core, ele tem 6 núcleos de performance, 12 threads e ainda conta com mais 8 núcleos de eficiência. Então, são 8 threads a mais. É por isso que a gente está vendo ele amassar o rival Ryzen do segmento intermediário, porque ele tem muitos mais threads disponíveis. E esses testes que eu mostrei para vocês, performance de renderização, fazem bom uso de uma quantidade maior de núcleos e threads. E a Intel está oferecendo isso agora. É uma virada de jogo, já que por muito tempo, desde a introdução dos Ryzen, eles chegaram com a AMD oferecendo mais núcleos e threads do que a Intel. Então, ao longo do tempo, a Intel vem aumentando a contagem de núcleos, especialmente ali nas gerações 8ª, 10ª geração, a gente viu essa mudança. E agora, na 13ª geração, a gente está vendo uma virada em favor da Intel, porque ela aumentou a quantidade de núcleos, e isso é o que a gente vê claramente nesses testes comparativos. E isso complica muito o lado da AMD, especialmente no segmento high-end, porque o Core i9-3900K, ele é vendido mais barato que o 7.950X na sua pré-venda, aqui no Brasil. E isso quer dizer que você não apenas viu o Core i9 ganhar, ou pelo menos ficar colado no Ryzen 9 em nossos gráficos de uso profissional. Ele é mais barato. Definitivamente, nós temos problemas no segmento high-end da AMD com a chegada da 13ª geração Intel Core. E o Ryzen 5 já estava perdendo para a 12ª geração. Na 13ª, a vantagem aumentou em favor do processador Intel Core i5, só que aqui nós temos uma diferença de preço. Ele está uns R$ 400 mais caro, o Core i5. Mas esses R$ 400 mais caro pode não ser o bastante. A gente já vai comentar disso mais pra frente. Bom, e como isso influencia agora a parte de games? E eu vou ser sincero, está bem difícil testar processador. A gente já está levemente desesperado. A gente já está usando, nossa bateria de testes atual ainda usa a RTX 3080 Ti como nossa placa de vídeo. Obviamente, a gente vai migrar a nossa bateria de testes para uma 4090. Mas nesse exato momento, como a gente está nessa transição, acabou de chegar uma 4090, a gente ainda não fez essa transição. E o desespero está tão grande para a gente achar diferenças que a gente já começou a introduzir mais testes com a resolução HD. A gente está usando uma RTX 3080 Ti em HD para tentar enxergar as diferenças. E às vezes elas não aparecem. É um cenário em que qualquer processador Ryzen 5 ou Core i5 recente de alta performance entrega um nível de desempenho absurdo e eu não consigo ver diferenças. Mas vamos lá, as poucas que a gente conseguiu medir rodando todos esses testes no absurdo que é por uma 3080 em HD. Então Assassin's Creed, nós temos uma vantagem perceptiva de quase 20%, em torno de 20% em favor dos Intel Core de nova geração sobre os Ryzen da série 7000. No Counter-Strike nós temos uma leve diferença, então a vantagem para os Ryzen 7000 é de uns quase 5% comparado com o Core i9 e o Core i5, que tem frequências um pouquinho mais baixas, ele ficou uns 10% abaixo. Eu quero lembrar vocês que a vitória de 10% dos outros processadores sobre o Core i5 é com todo mundo acima dos 800 frames de média. Antes que vocês achem que esses 10% significam alguma coisa, eu não consigo me importar menos. Outro teste, então nós temos aqui Red Dead Redemption claramente nos indicando que chegamos ao limite do motor do jogo, da placa de vídeo, 4090 também não passa dos 160 frames, a gente já fez isso em gameplay. Red Dead não tem mais o que oferecer, nossos processadores estão batendo o limite dele. Enquanto que Rainbow Six Siege aqui recebe esse gráfico com uma leve suspeita, tá galera? Ele está se comportando estranho na 13ª geração Intel Core, então vocês podem perceber que é o teste que está destoando dos nossos outros testes, está com uma diferença muito grande, especialmente o Core i5 está saindo muito mal comparado com processadores que ele está quase sempre com uma performance semelhante em single thread. Então, algo estranho está acontecendo aqui, eu mostrei esse gráfico para vocês estarem cientes, mas ainda assim, ele rodando mal são quase 500 frames de média. E fechando nosso teste, vamos dizer tchau para Battlefield 5. O motor no máximo oferece 200 fps, todo mundo fez 200 fps, e é isso aí. do Battlefield 5, seus trabalhos foram apreciados ao longo do tempo que você fez parte da nossa bateria de teste, mas está na hora de te aposentar, junto com vários outros jogos, GTA 5 também, apesar de ser extremamente relevante, está começando a não entregar nada para a gente nos testes de processador, e aí fica aí galera, a dica que em breve a gente deve mudar, futuras análises nossas devem mudar a bateria de testes de processador, porque vários dos games aqui ofereceram o que tinham para oferecer em testes. Até alguns games eu vejo que o pessoal nos comentários pega no pé que estão um pouco antigos, mas vocês têm que entender que uma bateria de testes precisa, entre outras coisas, de continuidade, para você conseguir criar uma base comparativa. A gente não pode trocar constantemente ela, mas agora chegou um claro momento que a nova geração de produtos, os processadores estão amassando os nossos 3080 Ti em HD nos games que a gente testa, 4090 dá até pena do nosso Ryzen 9 5900X, eu não acredito que eu estou achando um 5900X ruim, mas coitado, não tem chance contra o que uma 4090 tem para oferecer, então nós estamos realmente num cenário em que a gente vai precisar atualizar nossa bancada de testes, porque tem games que não tem nem roupa para aguentar mais que 200 FPS, que é o caso do Battlefield, que é o limite do motor do jogo e todo mundo faz 200 FPS. Obviamente, quando a gente criou essa bateria de testes, essa não era a realidade. Bom, mas outro fator que vocês devem levar em consideração nessa batalha, 13ª geração versus Ryzen 7000, é o que o jogo virou de uma forma muito curiosa. Por muito tempo, a gente sempre indica os Ryzen por conta da longevidade do soquete AM5, é, AM4, AM5 é o que chegou agora. A longevidade do soquete AM4 por vários anos foi usado e você podia trocar de processadores dentro de mainboards AM4, tinha muita opção de upgrade, tinha muita opção de mainboard. Nesse exato momento, por um curto período de tempo, isso inverteu. Isso acontece porque a AMD não tem uma grande quantidade de produtos AM5, acabou de lançar placas-mães AM5, está forçando a troca para o DDR5, que é a única tecnologia de memórias que eles vão dar suporte. Então, se você quer montar uma bancada Ryzen 7000, hoje a sua situação é de muito menos opções de placas-mães e custos mais altos da plataforma como um todo. Todas as vantagens que o AM4 tinha, quer dizer, continua tendo, na verdade, que o AM5 vai ter, mas não agora. Nesse exato momento, ele está nesse contrapé. Curiosamente, a Intel não está com esse problema porque a série de processadores da 13ª geração é baseada na série no mesmo LGA 1200. Você pode usar uma placa Z790, como essas duas aqui na mesa, vai ter benefícios como maior quantidade de linhas PCI, foi atualizada a conectividade USB 3.2 Gen 2x2, esse nome, pelo amor de Deus, vou mexer nisso aqui porque é horrível mesmo. O suporte a frequências mais altas, nós temos um maior suporte, maior possibilidade de você fazer overclock das memórias, mas no fim do dia, se você quiser comprar a série 600, você pode pôr os processadores, um carinha desses aqui, pode pôr numa placa-mãe B660, B660, Z760, Z690, então é uma sopa de letrinha, mas o suporte das placas-mãe que já estão disponíveis no mercado podem ser usados com esses novos processadores, então você tem mais opções de placas-mãe e também tem a opção de usar, ao invés do DDR5, que ainda está mais caro, ainda tem placas com suporte a DDR4, então nesse exato momento, é por isso que aqueles R$400, entre o Ryzen 5 e o Core 5 não são uma vantagem grande o bastante, é fácil as mainboards e as memórias fazendo essa diferença pesar em favor da Intel no fim das contas, mesmo com o processador inicialmente sendo mais caro, é uma coisa pontual, a gente vai ver a longo prazo a M5 virar esse jogo, porque ele vai ficar muitos anos no mercado, mas nesse exato momento, curiosamente, o jogo virou e está mais favorável para os Intel, a questão de custo e disponibilidade da plataforma. Então galera, nossa, é eu ou está quente aqui? Tá, está quente sim, a 13ª geração é bem quente, então, quem já acompanhou o histórico da Intel sabe o que acontece com quando eles aprimoram arquiteturas, isso foi muito marcante, especialmente na arquitetura de 14 nanômetros em que eles reusaram, 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 foram subindo frequências e por mais que reaproveitar uma arquitetura você consiga ganhos de otimização, o processo de fabricação vai melhorando com o tempo, você consegue estar em frequências mais altas, mas não necessariamente isso vai ser positivo em questão de temperaturas e a gente percebeu algumas temperaturas bastante quentes, em alguns produtos, a AMD já estava fazendo isso, mas a Intel jogou a última pá de terra que foi matar a nossa metodologia anterior, então, no passado, aqui na Adrenaline a gente usava o Noctua U12S como um air cooler, bastante eficiente, que tinha a montagem para praticamente todos os modelos de processadores e placas, a gente usava ele para todos os processadores para comparar o aquecimento, a gente precisa usar o mesmo cooler para fazer sentido comparar o aquecimento de processadores. Já era, os Ryzen 5000 e os Ryzen 5 da série 7000 já colocavam ele aqui no limite de aquecimento e a verdade é que aqui também a coisa foi bem feia, se você colocar um sistema de air cooler não muito robusto, você vai ter problemas até mesmo com o Core 5. Então, por isso que nossos testes estão usando de referência esse cara aqui. Esse é o Master Liquid, o PL360 Flux, que é um liquid cooling 360mm. E esse upgrade foi necessário. Então, como vocês podem ver no nosso gráfico de temperatura de CPU rodando o Blender, que é um teste de extremo de alta carga por longos períodos, o aquecimento... Uou! Então, todos os Ryzen 7 estão acima ali, estão beirando os 90 graus, lembrando que 95 graus é a temperatura máxima dos Ryzen 7000, ou seja, não bateu o limite, mas não ficou longe. Enquanto que, quando a gente olha ali o Core 9 3900K, ele foi lá e cravou os 100 graus, que é o máximo que ele pode. O Core 5 não foi tão mal, ficou ali na faixa dos 80 graus, então não é tão mal para um processador em longos períodos em alta carga, e ele até que tem bastante núcleos e frequências altas. Foi ok os 80 graus dele, mas vê como já é um incremento sobre o que o 12600K aquecia. Essa é uma geração em que tanto a AMD quanto a Intel não estão ajudando quando o assunto é arrefecimento. Então você vai precisar de liquid cooling se você for montar um computador baseado nos processadores da série 7000, ou os Ryzen da 13ª geração, especialmente Core 7 e Core 9. O Core 5 até pode ir em um bom cooler a ar, mas pegar 80 graus no liquid cooling de 360 milímetros nos indica que ele é pesadinho. E vocês vão conseguir ver isso. Primeiro, alguns detalhes é que o Core 9 não impediu ele de entregar performance, então a gente não tem um sinal claro de thermal throttling, ele manteve as frequências com boost alto ao longo do teste, apesar de chegar nos 100 graus, e ele entregou o melhor score que a gente já teve em Blender. Então isso não impediu ele de manter uma alta performance apesar de ele ter chegado no seu limite térmico. Então quando a gente olha esses gráficos, a verdade é que tanto os Intel Core da 13ª geração high-end, Core 5, i7, Core 9, vão mirar quase nos 100 graus, enquanto que os Ryzen também o limite deles é 95 e eles vão chegar muito próximo desses 95. Eles têm realmente mirado no limite térmico, basicamente você pergunta para eles quanto eles esquentam, eles vão perguntar para você quanto eles podem e eles vão esquentar isso. É o que está acontecendo nessa geração, então é por isso que quem não estiver pronto para comprar um liquid cooling tenho mais notícias para vocês. Principalmente o Core 9 nos nossos testes ele saiu mal em alguns sentidos como por exemplo tensão subiu bastante, então no nosso gameplay a gente vê o V-Core passando de 1.4 volts que é alto e algo que não aconteceu com o Core 5, você percebe que o Core 5 não chegou a temperaturas tão altas e também não vai ficar em tensão tão altas. Já os Ryzen 7000 praticamente todos também operaram com tensões bastante altas. Então é uma geração que tanto a AMD quanto a Intel realmente pisaram no fundo no acelerador que eu acho uma pena. Ficou bem claro com a AMD Echo como os processadores modernos se você tirar um pouquinho o pé do acelerador eles entregam muita eficiência e não perdem tanta performance. E tanto a Intel quanto a AMD eles vão até o limiar da eficiência do silício e parece que empurram um pouquinho mais só para ganhar um pouquinho mais de performance mas em troca de produtos que são muito quentes operando em tensões muito altas infelizmente nesse momento não dá para salvar nenhuma das duas. Nesses gráficos pelo menos que eu mostrei para vocês a exceção talvez seja o Core 5-3600K que não foi tão mal mas de novo a gente estava dando para ele um baita liquid cooling então eu não sei como ele vai se comportar se vocês não deram uma solução de arrefecimento robusta para ele. No meio dos Ryzen 7000 havia um Intel Core Raptor Lake havia um Intel Raptor Lake no meio do caminho dos Ryzen 7000 essa é a minha conclusão sobre o que acabou de acontecer nas últimas semanas 7000 apresentou excelentes ganhos de performance single thread colocou a AMD em pé de igualdade em momentos que a Intel tinha vantagem mas aí a Intel foi lá e pegou o que era vantagem da AMD para ela mantendo um equilíbrio em outros fatores como performance por single thread e o resultado é bem complicado para a AMD em alguns segmentos ela realmente está em sérios problemas e vai precisar recalibrar imagino que vai acontecer um reajuste de preços para conseguir fazer frente porque o 13900K está entregando mais performance praticamente em todas as possibilidades de render pesado que são os momentos que mais núcleos e mais threads davam vantagem para o Ryzen 9 a verdade é que a AMD não tem mais essa vantagem e o produto dele está mais caro então eu imagino que definitivamente vai ter que rolar um reajuste em vários segmentos dos AMD Ryzen 7000 por um lado então nós temos um equilíbrio bastante grande na performance por thread mas no multi thread a Intel ter duplicado a quantidade de núcleos de eficiência pesou bastante em favor deles nos nossos testes de render seja no blender seja Premiere seja aplicações de processamento pesado como o InRar 7 Zip então o resultado é que virou o jogo a Intel agora oferece mais núcleos no mesmo segmento de preço a AMD vai ter que achar um jeito de resolver esse pepino que surgiu por aí e a minha outra conclusão é sobre o mundo dos games que quando você for escolher entre o Ryzen 5 o 7600 o Core i5 12600 ou 13600K ou o Ryzen 9 ou o Core i9 sinceramente você pode pegar nossa planilha do gráfico desse vídeo fazer isso aqui e tocar na tela porque não dá diferença nenhuma nós estamos num cenário em que a gente precisa forçar muito a mão para ser situações irrealistas de colocar uma 3080T em HD para começar a enxergar diferenças qualquer configuração sensata que você fizer numa placa high-end esses processadores todos que eu mostrei para vocês vão empatar ou ficar muito próximos ou como tem sido nas apresentações das empresas e realmente está me dando muita agonia tanto a AMD quanto o Intel montam aqueles gráficos de performance de mudança de geração para geração colocam gráficos que a variação é de 10% ou menos e juram para vocês que isso importa e deixa eu contar uma coisa para vocês 10% de diferença não importa galera para mais testes vocês vão poder conferir tudo que eu mencionei aqui ao longo desse vídeo nós temos um artigo dedicado sobre a 13ª geração Intel Core se vocês quiserem se aprofundar mais graças a Deus os pinos não ficam aqui se vocês quiserem se aprofundar mais sobre as mudanças tecnológicas da geração Raptor Lake a gente tem um artigo sobre isso e vamos ter análises aprofundadas dedicadas para o Core i9 para o Core i5 e também gameplay lá no YouTube para quem quiser ver esses carinhas em ação então é só assinar o canal para vocês ficarem sabendo quando os próximos vídeos estiverem no ar ou fica de olho lá no adrenaline.com.br para mais notícias artigos e descobrir se esse Core i9 estragou e a gente se vê numa próxima tchau 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 Tchau